Depois da falha do Capasso, o torcedor começou a questionar a saída de bola implementada pelo Barbieri. Eu li comentários como, na época do Mauro Galvão, isso não acontecia, porque ele não inventava de passar a bola ali atrás. Então, amigo, o futebol mudou. A saída de bola trabalhada pelo Barbieri tem sido importante para o esquema que o Vasco tem adotado. A vinda de Léo, Piton, Puma e do próprio Capasso capacitou o time a criar esse tipo de jogada. São jogadores que têm qualidade no passe, o que facilita essa saída de bola. Mas, afinal, para que serve essa saída de bola de dentro da área? Basicamente, quando você solta a bola para o seu zagueiro sair jogando e aproxima um volante ou até um lateral para auxiliar, você atrai os jogadores do outro time para tentar fazer a roubada de bola. Com o adversário se adiantando para fazer essa marcação, ele acaba subindo as linhas, possibilitando, assim, as famosas quebras de linha, que muitas vezes o nosso time tem feito com perfeição. Enquanto as jogadas, a gente não viu o Vasco arriscando um lançamento para o Pedro Raul aparecer livre ou até mesmo para o Alex e para o Gabriel Peck nas pontas. Essa é uma estratégia difícil que exige muito treinamento. O primeiro jogo que a gente viu o Vasco trabalhando essa saída de bola foi contra o River Plate. E foi desesperador. A evolução nesses 11 jogos é gigante. Dificilmente o Vasco tem sofrido nos últimos jogos com esse tipo de jogada. E tende a melhorar cada vez mais. Capasso chegou ao Vasco há um mês e ainda está entendendo esse esquema de jogo. É natural que ele erre. Infelizmente, no último jogo, esse erro acabou sendo fatal. A saída de bola com passes curtos tem sido comum no futebol mundial e está suscetível a erros. Eu botei aqui um vídeo do Thiago Silva errando e do Diniz para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Olha a expressão, sai jogando errado o que? Parliza, balaga. Thiago dentro do gol, dentro do gol. Período de esculpas, ele e o Thiago Silva. Nessa saída, primeira errada. E depois um toque heróico para impedir o Chelsea de tomar... O que joga muito centralizado, né? Pelo corredor central. Como nem Sacha, nem Nátio tem... Olha o Jair, tocou para trás, Hulk! O Fernando Diniz é o maior entusiasta desse tipo de jogada no Brasil. Apesar de o estilo de jogo dele ser diferente do Barbieri, hoje a gente pode ver que o Fluminense sofre muito menos com a saída de bola em comparação ao ano passado. Isso se chama treinamento. Importante lembrar que esse elenco do Vasco está treinando junto apenas dois meses. Então esse tipo de jogada tende a evoluir ainda mais ao longo do tempo.